Hoje a tradicional buchada da festa de São Pedro está sendo vendida para retirar no local. A deliciosa iguaria é comercializada em embalagens de um quilo por 45 reais, mas vale lembrar que é preciso chegar cedo porque os mil quilos preparados pela equipe de voluntários costuma ser vendida rapidamente. A venda começa às 15 horas do balcão do pavilhão. Como é que vai ser aí esse final de semana o calendário da nossa gastronomia da festa? Então hoje a gente tem a partir das 15 horas temos a entrega do bucho, né? E daí a gente já começa os preparativos de tardinha a manhã para o almoço italiano, né? Porque domingo nós vamos ter aquele tradicional italiano também, né? E para o italiano como é que é o ingresso? O italiano é 50 reais o ingresso. É, daí é aqui no local, né? Obviamente, daí é buffet aqui no local. É positivo, é só para comer aqui no local, né? E para a buchada então, hoje e amanhã também, seu Paulo? Não, se não for tudo hoje, a gente pode vender amanhã, sem problema. Mas não sobra, né? Tradicionalmente. É, eu acredito que esse ano a gente está fazendo até menos, né? Quantos baldinhos aí? Olha, nós vamos estar em torno de mil baldinhos desse. Ah, então não sobra, né, seu Paulo? Pela que a gente conhece da festa São Pedro aí, a fila já a partir das 15 horas se forma por aqui, 45 reais, dá para pagar no cartão, no Pix e no dinheiro, se alguém tiver dinheirinho no bolso aí. É positivo, o pagamento é a escolha da pessoa aí, né? E aí E aí